Vamos agora aqui, ó, falar, porque amanhã é comemorado o Dia da Consciência Indígena e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul irá realizar uma videoconferência sobre o tema. O Israel Espíndola esteve no IFMS e traz os detalhes pra gente. Rude, muito bom dia. Amanhã, 22 de março, é o Dia da Consciência Indígena e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus 3 Lagos, irá promover aí uma videoconferência, um debate sobre essa consciência indígena. Sobre este assunto, eu converso com a Patrícia Palmieri, que vai dar mais detalhes dessa videoconferência, desse debate. Bom dia. Como será aí essa videoconferência? Bom dia a todos e a todas. Bom, o evento vai começar amanhã, a partir das 8 horas, será no dia 22 de março, terça-feira, das 8 até as 21, onde nós contaremos com palestras. Por que o Instituto Federal escolheu o dia 22 de março? Por conta de uma tribo indígena, no qual a sua representante, a cacique da Miana, teve o seu neto atropelado. Porque o Dia do Índio é comemorado dia 20 de janeiro, mas o IFMS, com uma questão de respeito às origens indígenas, à territorialidade deles, a gente optou por manter esse dia 22 de março. E esse ano é o segundo dia de comemoração. Nós teremos palestras, onde abordaremos toda a parte da cultura indígena, essas questões da perda de terra deles no território brasileiro, além de palestras sobre a cultura, sobre as conquistas, os desafios desse povo. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem acompanhar e participar aí dessa videoconferência? O evento será todo online, gratuito, nos sites do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Tem um link para inscrição. E aí você pode escolher as palestras, ter a lista de presença com a emissão de certificado. E é aberto a todos os públicos. Agora, Patrícia, é um assunto pertinente e relevante, já que nós estamos num estado que é ocupado ainda por grande maioria indígenas. Sim, sim. Por isso tem a importância do evento. Quem está organizando esse evento é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, que possui no Instituto Federal, nos 10 campos. E justamente para manter essa origem, repassar isso aos estudantes e à comunidade acadêmica, a importância de preservarmos e mantermos e respeitarmos a cultura indígena. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua informação. Então tá aí, Rúdi. Amanhã acontece aí essa videoconferência sobre o segundo ano da consciência indígena. Volto com você aí nos estúdios.